A Patrícia chegou em casa com uma resposta formal destinada a filha Olívia de 8 anos. Presidada senhorita, é com muito prazer que informo que recebi as notificações. Essa resposta em forma de um ofício muito especial, que libera a Patrícia do trabalho para ir à apresentação do Dia das Mães, foi feita pelo advogado Nairon Toledo. Ele é o chefe dela no Procon Municipal. Essa história começou com um pedido da Patrícia, me contando que a filha dela já tinha cobrado se ela já tinha feito o pedido para liberação. Aí eu falei assim, não, um pedido não é desse jeito, tem que ser um pedido mais formal, para brincar com ela, essa questão. Eu cheguei aqui em casa, falei, ela logo se pôs a escrever a carta e aí então no outro dia eu encaminhei para ele. E no momento eu vi que ele ficou muito feliz com a deferência dela para com ele e depois no final do dia ele chegou com a resposta que eu trouxe. O pedido foi escrito a próprio punho com o envelope endereçado a ele, o chefe da Patrícia Finotti. Chegando a caixinha lá, com todo esse carinho, eu falei, não, tem que responder à altura, por isso que eu gastei um tempinho lá para poder fazer uma caixinha, um despacho para ela formal. Olivia se sentiu muito importante com a consideração do chefe da mãe. Eu senti um jeito amoroso de deixar minha mãe ir, porque como nos últimos anos não estava tendo muita apresentação, eu achei legal, porque foi um jeito bom de liberar ela. O Nairon também é professor, achou tão interessante a atitude da Olivia e assim como costuma fazer com cartinhas de alunos, postou numa rede social, mas não imaginava tamanha repercussão. Até o comediante Winston Nunes tinha compartilhado no Twitter e aí explodiu, aí já veio algumas matérias jornalísticas, já veio alguns sites, já entraram em contato e aí explodiu mesmo e viralizou de uma forma exponencial. Parece ser uma atitude simples para alguns, mas para a maioria, um exemplo de empatia, de se colocar no lugar do outro e dar atenção a uma criança, em meio à correria do trabalho. As pessoas identificaram o momento de humanidade, de afeto, respeito, carinho para o outro, atenção e acho que é por isso que teve essa repercussão toda. O pai da Olivia diz que essa história é exemplo para a filha aprender como as pessoas devem ser tratadas e também para inspirar outros chefes. Eu tenho certeza que todas as situações que envolvem uma solidariedade dos líderes com as equipes, formam sim, talvez uma produtividade muito maior e com muito mais prazer. A Olivia contou que neste ano é ainda mais importante as mães estarem na escola. Foram dois anos sem apresentação e muitos colegas ficam tristes com a ausência. Alguns alunos às vezes entendem o porquê a mãe não pode ir e outros ficam tristes porque eles queriam ter a presença da mãe. Porque não é legal fazer uma coisa que todas as minhas de seus amigos estão lá e você não está, mas você está participando. A apresentação da Olivia vai ser na próxima quarta-feira, no dia 4 de maio. Ela já ensaiou bastante e diante dessa vontade que a mãe compareça, não só ela, mas também os outros 25 colegas que também participarão dessa apresentação, a gente pediu para que ela desse uma palhinha para a gente, para que você aí de casa saiba o que a mamãe dela, a Patrícia, vai conferir lá nesse dia. Vamos lá, Olivia? Bem maior do que os mares mais profundos, bem maior do que os campos que eu vi, bem maior do que o teatro das estrelas, é meu amor por ti. Mas para tudo isso acontecer tem a condição. A Olivia tem que ir até o PROCON conhecer o chefe da mãe. Só seria autorizada a ir da dispensa da mãe dela se ela fosse depois me conhecer, porque até então eu não conheço ela, porque tem pouco tempo que eu trabalho lá, então ela vai lá me conhecer, me dá um abraço. Eu vou lá, eu vou conhecer todo mundo, vou dar um abraço no chefe dela. Eu quero fazer amizade com todo mundo, para todo mundo, isso é legal.